Mesmo que seja mentira, mesmo que cobrir cadeira Gente, eu fico na vida, você tem uma desilusão Sou negado, acabou, enquanto o cabelo E você é o meu sonho, é direto Pois sabe que quando estou vendo, estou com certeza viajando E você é o meu sonho, você vem Vou falar você Você é o meu sonho, você vem viajando E você é o meu sonho, você vem viajando